Pamela, você já teve a honra de cantar com a Lucy, só que, além de realizar o seu sonho, a Lucy também estava aqui desde o comecinho, se emocionou com você, com o seu depoimento, ela tá aqui também como jurada. Ela avaliou a sua última apresentação, a mais difícil, aquela que a gente mudou tudo pra tentar te derrubar e não conseguimos, porque você é muito talentosa e tirou de letra. Então agora a Valesca está ali com as três notas e nós vamos começar a contagem agora. Nós vamos somar a nota número 1 do Henrique Diego, a nota número 2 do Suel e a nota número 3 da Lucy. E somando as três notas, você tem que ter mais do que 27 pontos, ok? Então, primeiro envelope. Primeiro envelope foi a primeira apresentação, a nota da dupla Henrique e Diego, ela cantou Evidências no piano. Ela mandou muito bem, a minha plateia aplaudiu de pé, mas quem tem que julgar, quem julgou, quem deu a nota foi essa dupla Henrique e Diego. E, na opinião deles, a nota para sua apresentação de sertanejo foi... Nota... Nota 10! Um monte de 10! Um monte, um monte, olha aí com o coração e tudo! Obrigada, meu amor! Muito bem! Primeira nota 10, então já começou muito bem. Agora eu estou com o segundo envelope. A segunda apresentação dela foi uma apresentação de samba com a sanfona, ela tocou sanfona, gente. E quem deu a nota e quem julgou essa apresentação é um cara que entende tudo de samba, de pagode, Suel, que falou para mim coisas importantes ali atrás. E tudo que ele falou está traduzido nessa nota que eu vou abrir para você agora. Até agora você tem um 10. Sim. E a segunda nota da Pâmela é... Na sua apresentação de samba, você tirou nota 10! Meu Deus! Mais um 10! Obrigada! Obrigada! Já são 20 pontos! Meu Deus! Agora é hora da última nota. E é exatamente a nota da sua referência, da pessoa em quem você se inspira. Aquela pessoa que aprendeu a tocar um monte de instrumento. Sim. Que lutou muito e venceu. E ela é muito importante para você, né? Demais! Então agora, para você ganhar todos os prêmios do programa, vai depender dessa nota que eu tenho nesse último envelope. Que a Lucy Alves, pelo menos uma nota 8 tem que ter aqui. E a nota da sua referência, da cantora que você mais ama, é... Antes de abrir, eu vou pedir... Lucy, você canta para a gente? Pode ser? Você canta? Você canta? Então vem cá cantar, vem! Vem que tem alguém que não te ver muito. Solta o som! Lucy Alves, no Hora do Faro! Você me ligou, procurou, veio perturbar, onde eu tô, você tá? Bata de frente comigo, eu te digo, mas eu não posso com isso, já é demais. Onde eu vou, você vai, mas eu vou. Porque o meu coração não tem juízo, vive procurando por você, mas você não sai do meu caminho. Fica tão difícil de esquecer. Vem! Mexe, mexe comigo. 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 O meu coração não tem juízo, vive procurando por você. Mas você não sai do meu caminho. Fica tão difícil de esquecer. Vem! Vá! Mexe, mexe com mim. Mexe, mexe comigo. Mexe, mexe comigo. Mexe, mexe comigo. Já é demais, 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 demais Já é demais Lucy Alves Ela é completa, né? Eu agora dançando assim Nunca tinha te visto dançando assim Sempre te vejo lá com os instrumentos, a sanfona Aquela voz linda Que loucura você dançando e cantando aqui Obrigada, obrigada Incrível, incrível Bom, agora é a hora do último envelope, Lucy Ai meu Deus Porque tá valendo Aqui, ó, ela que deu a nota, tá? Foi ela que deu Eu já ia sentar, eu já queria ficar ali Fica aqui porque a responsabilidade é tua Você que deu essa nota aqui E ó, eu vou abrir esse envelope A última nota, valendo todos os prêmios do programa Ela tem que passar de 27 pontos E a gente vai saber que nota que tem aqui E a Pamela é essa menina que tem 18 anos Mostra ela Ela tem 18 anos, tá, gente? Com esse vozeirão, com esse talento todo E ela tem uma história de luta Ela sustenta a família com os poucos shows que ela consegue fazer Lá em Teresina, no Piauí Onde ela mora com a mãe Os irmãos, os avós Ela cuida de todo mundo Ela canta desde os 6 aninhos Toca sanfona, teclado, violão, piano Um monte de instrumentos Mas mesmo com todo esse talento A Pamela ainda passa por muita dificuldade Mas hoje a vida dela pode começar a mudar Porque ela já mostrou o talento que ela tem pro Brasil inteiro Só falta agora ter uma nota boa aqui da Lucy A gente já mostrou as duas notas Ela teve um primeiro 10 de Henrique e Diego Teve um segundo 10 do Suel Ela já tem 20 pontos Então se tiver um 8 aqui Uma nota 8 Ela ganha todos os prêmios do programa E eu vou abrir o terceiro envelope Abro agora ou não abro, gente? Posso abrir? Posso? Tá aqui, ó Independente do que acontecer aqui Você vai ser lançada hoje Você vai cantar tua música já já aqui no programa Agora, se aqui tiver uma nota acima de 8 Você vai levar prêmios que vão ser fundamentais da tua vida Que vão te ajudar demais Você, a tua família, todo mundo Então a última nota pra ela A nota A nota da Lucy Alves é É Posso mostrar? É É É É mais um 10 Com coração e tudo 30 pontos Notas máximas 30 pontos E ela leva todos os prêmios do programa Que coisa linda Vai dar beijo em todo mundo lá Pode dar beijo em todo mundo Vem cá Vai dar beijo Pode dar beijo em todo mundo Porque você merece Você cantou muito Arrasou Três desafios Três desafios dificílimos E ela tirou de letra Vem cá Porque o primeiro prêmio que você já vai ganhar É de um parceiro do nosso programa Que fez questão de realizar teu sonho Eu tô falando Gente Do grupo educacional Favene Que é composto por 8 faculdades Reconhecidas pelo MEC É especialista em cursos à distância São mais de 900 cursos de pós-graduação 20 cursos de graduação à distância E o melhor Com parcelas que cabem no bolso de todo mundo E olha o que eles mandaram Pra você Ó Esse prêmio aqui Eu tenho certeza Eu sei que Vai ser muito importante Pra você Pra tua mãe E pra toda a sua família Ó Olha só o prêmio da Favene Ó Um cheque de 20 mil reais Obrigado Pra você Pâmela Obrigada E o meu muito obrigado Ao grupo educacional Favene Por dar essa força Pra Pâmela Mudar de vida Essa grana vai ser muito importante? Muito Nossa Muito importante Você não tem noção A gente passa muitas coisas Mas graças a Deus Isso veio pra nos ajudar Então nossa Obrigada Mas tem mais Tem mais Porque não acabou não Tem uma grande parceira do nosso programa Fez questão de ajudar você também Falou Não A gente quer ajudar A gente quer ajudar essa menina Claro que eu tô falando da Sodier Que tem mais de 80 sabores de bolo Tudo feito à base de pão de ló Frutas fresquinhas Gente Olha É tudo gostoso demais lá na Sodier Agora tem a Sodier salgados São 20 anos de história 300 lojas Em 3 estados do Brasil E Olha o que que a Sodier Vai mandar pra essa menina Já ganhou 20 mil reais Então agora eu tenho pra você A Sodier mandou um cheque pra você De Vai Val Mostra pra ela que tem mais 20 mil reais Agora são 40 mil reais Eu não sei nem o que falar pros meus amigos da Sodier Obrigado por mais essa parceria Um beijo especial pra você Cleusa Como sempre ajudando a gente A realizar sonhos Um beijo pra você Tem mais Tem mais Nossa Ai meu Deus Valeu a pena? Muito Tudo isso? Muito demais Você não tem noção da felicidade que eu tô Porque tá aqui Tô me sentindo uma guerreira Muitas lutas E hoje eu tô aqui Então Só agradeço a todo mundo Da Record A você A todo o meu público E Não tem explicação gente Muita felicidade Você Você não tá sentindo nada Você é uma guerreira Porque uma menina com 18 anos Que tem a responsabilidade que você tem E com esse talento todo Com essa experiência no palco Que vem e canta de tudo Toca de tudo É sanfona É saxofone É piano É desafio de última hora Você merece Obrigada Você merece E esses 40 mil que você ganhou É só o começo De uma carreira linda que você vai ter A partir de hoje Com certeza Pode ter certeza que agora Os shows vão aumentar E ela nem cantou ainda Porque ela vai cantar a música dela Ela vai ser lançada agora Agora é a hora Mas antes de eu te lançar Eu tenho mais um prêmio pra você Porque tem uma marca Que tá sempre com a gente aqui Que é a Salo Que é parceira do nosso programa Que é a marca do helicóptero A Salo ela produz roupas e acessórios masculinos Exclusivos Eles tem muita qualidade Você que tá me vendo Você encontra a Salo Nas melhores lojas do Brasil Procure a Salo E eleve-se Procure aí na sua cidade Você vai encontrar uma Salo E olha A tua sanfona Tá meio veinha Não tá O piano você perdeu O teclado Perdeu na enchente Já era Já era A tua sanfona Tá pedindo socorro Tá Quando você toca Quando você senta o dedo nela Fala Ai meu Deus Lá vem essa mulher de novo Não aguenta não É assim É mais ou menos assim Mais ou menos assim Então A Salo mandou pra você Onde é que tá o presente dela? Ah Ó O presente que a Salo mandou pra você Vai te ajudar muito Nos shows Com os 40 mil Você vai poder comprar o teclado E tudo mais que você quiser Ajudar a tua família Sim Mas Isso é caro É muito caro E é um negócio que você vai guardar pro resto da tua vida E vai usar muito Vai marcar a tua carreira Pode mostrar Olha o que a Salo mandou pra você Olha só Você acaba de ganhar Uma sanfona Novinha Uma sanfona De 120 baixos Nossa Linda Cerada Obrigada Cerada Muito linda Novinha Meu Deus É do que eu queria Obrigada Linda Nossa É? Muito, muito, muito Gostou? Amei Amei Minha sanfona é Minha vida também Nossa Com ela eu passo tudo Rio, choro Então era o que eu queria Tá linda Você tem uma nova companheira agora Pra te acompanhar Nas estradas Nos shows Por esse Brasilzão E eu quero aproveitar e agradecer a Salo Que sempre ajuda a gente A realizar sonhos aqui no programa Obrigado a todo mundo da Salo Um beijo pra vocês